Música Afirmando por mim, dá Eu malho e eu sei o que que é Não, barriga é sexo, isso aí é uma questão de história Sim, né? Acho que meus amigos, vou te contar que não podem ser magros Mas a barriga de cerveja eu sempre gosto, né? Eu acho que dá, também Não tem como fugir, não Não tem como fugir, não Espero que não É, dá barriga Não tem pra onde correr, né? Olha, essa é uma pergunta que eu gostaria muito de saber a resposta, viu? Acho que dá barriga Experiência própria Barriguinha de cerveja, barriguinha de chope Essas expressões estão quase que incorporadas no nosso dia a dia Mas elas são um mito Não existe barriga de cerveja ou barriga de chope Existe barriga de quem não tem uma vida saudável Não pratica exercícios Não se alimenta de maneira saudável E come gordura ou carboidratos em excesso Barriguinha de cerveja ou barriga de chope Não existe O que existe é barriga de quem não se cuida Dizem que não tem uma vida saudável E aí Dizem que não tem uma vida saudável Dizem que não tem uma vida saudável